Boa sorte aí fora, agentes. O setor Nulo tem três baterias antiaéreas em King's Row. Precisamos desativá-las antes de jogarmos a carga. Cada um de vocês tem um drone portátil e pode ser usado para hackear os terminais de defesa. Estamos planejando deixar a carga no pátio perto da torre do relógio. Mas vocês precisam desarmar as defesas aéreas primeiro. Acione seu drone utilitário para iniciar o hackeamento. O setor Nulo está se aproximando da sua posição. Ótimo, Smoltis. Saudações. Desculpem, amigos. Eu serei o seu estúdio. Estou muito ferido. Fácil. Obrigado. Obrigado. Bom trabalho. Marquei o próximo nodo de defesa aérea no seu comunicador. Novo sinal de energia à frente. Provavelmente um voce. O setor Nulo ainda está um identificado. Sobre a sorte. Aqueamento em progresso. Vocês estão em campo aberto. Tomem cuidado. Tomem cuidado. Vocês estão desprotegidos nessa posição. Cuidado com ataques de todos os lados. Tomem cuidado. É isso. Nossas varreduras. Começando a hackear. Sim. Detectando tropas pesadas do setor nulo vindo em nossa direção. Oi? O que é isso? 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 Ela ainda está carregando! Ordens Médicas Não deixe que o Tertunador se aproxime! A CIDADE NO BRASIL Juntem, Tami! Não deixe que o Tertunador se aproxime! A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Repare-se! A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Deve-na para a Estação de Energia Oi! Estava en O BRASIL Deve-se. Estava encerta! Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau.